Daí a César o que é de César Se os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias Palavras, mandaram então seus discípulos em companhia de Herodianos dizer-lhe Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade Sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas Dize-nos então qual a tua opinião sobre isto É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo E tendo-lhe então apresentado um denário, perguntou Jesus De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles Então, observou Jesus Daí, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Ouvindo-nos falar desta maneira Admiraram-se eles da sua resposta E deixando-o, se retiraram Evangelho de Mateus, capítulo 22 Versículos 12 a 22 Mestre Jesus Amigo querido de todos os momentos Joana de Ângeles, mentora desta casa Francisco de Assis Idealizador deste trabalho Amigos que no plano espiritual orientam as atividades do dia de hoje A todos vocês Agradecemos antes de qualquer coisa A oportunidade da vida Agradecemos a oportunidade de tudo aquilo que recebemos Como bênçãos que muitas vezes sequer merecemos Mas estamos, pela tua bondade Pelo teu amor Amparados em socorro Para que Realizando aquilo que está previsto Para cada um de nós Possamos ser instrumentos da tua palavra Agradecemos Todo o auxílio Mas também te pedimos Porque necessitados somos Te pedimos Que Ouça Senhor Todas as nossas Mas elas As nossas dificuldades Cada um de nós Vem a esta casa Com a mente e o coração Povoados de necessidades Colocamos Senhor Todas essas questões nas tuas mãos Para que tu nos tragas O socorro Necessário Para que tenhamos paz Equilíbrio Para que consigamos dar conta De tudo aquilo Que a vida nos oferece na condição de desafio Abençoa, protege Os nossos filhos Que eles estejam amparados No ambiente escolar Onde quer Que a sua rotina os leve Permita que os nossos lares Sejam sempre acompanhados Pelos mentores espirituais desta casa Permitindo que a paz e o equilíbrio Se façam sempre presentes Que os nossos parentes Os nossos afetos Sejam também Senhor Acompanhados por ti Que a saúde O bem estar A prosperidade De cada um deles Possa ser dada E que as dificuldades Que sejam enfrentadas Sejam reconhecidas como desafios E não como mero sofrimento Para que essa experiência Também constitua para cada um de nós Evolução Que as crianças Na manhã de hoje Estejam amparadas E que o seu psiquismo Consiga registrar Tudo aquilo De que necessitam Para o enfrentamento Das suas próprias realidades Uma vez crescidos Estarão Também eles No enfrentamento Dos seus desafios Prepara o Senhor Fortalece-os Para que sejam eles Muitas vezes Mais exitosos Do que fomos nós Diante das mesmas dificuldades E que aprendam a fruir Todos os momentos de bênção Como oportunidade Que tu mesmo nos concede Que assim seja Bom dia Vamos lá Vamos primeiro Alguns recados Hoje está acontecendo Medinesp Está terminando hoje Na verdade Medinesp A gente tem Bastante Trabalhador da casa lá Nesses dias anteriores A gente viu Bastante gente E Por conta disso Hoje Já é um dia Assim mais vazio Porque o povo está viajando Mas a gente ainda tem Medinesp Então eu queria pedir Que vocês Meio que reproduzissem Que a gente mora perto E todo mundo se conhece Mais ou menos Então que vocês Reproduzam para os amigos O pedido da Denise A gente tem aqui No domingo Os meninos Que vem Do projeto social Mãos Unidas E Esses dias tem estado Friozinho Eles chegam aqui Bastante Desprovidos Aqui tem ar-condicionado Eles não estão acostumados Com ar-condicionado Que não tem lá Então eles ficam Eles veem A maioria deles Vem alguns Vem sem chinelo Vem sem nada Uma coisa assim Bem precária mesmo E a gente tem uma coisa De roupa Para eles aqui Então vocês veem Se eles vêm sem chinelinho A gente dá chinelinho Para eles voltarem Com os chinelinhos Essas coisas assim E Esses dias Não tem tido nada Para eles A gente pensava assim Meia Essas coisas assim Para o friozinho Não se trata Daquilo que leva Para eles não Isso é do que A gente está falando agora Do que eles Do que eles saem daqui Para poder usar aqui Para ficar mais confortável E tal Então A Denise estava explicando Que quando a gente Traz e coloca lá embaixo Isso vai Para essa coisa Da casa Para o trabalho Que faz lá Na comunidade Ou para o bazar Se não tiver Essa saída E para cá Para a coisa Da caixinha Que eles usam Aqui Tem que entregar Para a evangelização Porque se colocar lá embaixo Vai para um outro lugar Tem uma história aí Do Um saco é para uma coisa Outro saco é para outra coisa Então Se a gente tiver em casa Aquelas roupinhas Que está na hora de tirar Porque eles crescem rápido Por gentileza Se puderem entregar Nas mãos da Denise Ela fica aqui Sala 3 Sala 4 Aqui no berçário Ao invés de colocar Nessa semaninha agora Nessa outra Ao invés de botar lá No saco maior Se puder entregar Para ela Que eles estão precisando Aqui Elas pediu para explicar Porque se a pessoa Põe lá embaixo E não chega para eles Porque a destinação É outra Tá bom? Muito obrigado Bom Outro recado É O nosso congresso Deixa eu explicar Para vocês O nosso congresso Vai acontecer em agosto E a gente já está Eu diria Na reta final Porque Agora falta aí Um mês e meio Isso né Um mês e meio A gente entra naquela fase De batalhar a venda Das credenciais Pelo que se desenhou Nos dois Três últimos anos A gente começa A fazer a divulgação Que agora a gente vai começar A ir para as casas Vai começar a panfletar Vai começar a fazer Aquela coisa final Aí dá um negócio No povo Que o povo sai Comprando credencial E aí quando você pisca Acabou A gente chegou a ter No ano retrasado Um problema grave com isso Porque trabalhadores Que sempre Sempre Trabalharam no congresso Fizeram atividades No congresso Trabalhando lá Como né Como voluntário Sequer conseguiram ir Porque não havia Credencial Quando a gente piscou E olhou lá no site Num dia Vendeu assim 400 e não sei quantos Credenciais Foi uma coisa assim Diferente do habitual Que a gente estava habituado Então começa essa divulgação Final Nessa reta final E as credenciais Saem muito rápido Então a gente avisa Aos de casa Que é para ficar atento Porque se piscar Daqui a pouco Não tem credencial E aí você não consegue Ir ao congresso E quem nunca foi ao congresso A gente sugere Recomenda Que vá Porque é alguma coisa É uma experiência Que vocês não Vivenciaram Em outro lugar A gente garante isso É um negócio muito diferente Bastante especial A ambiência Lá do Metropolitan KM de vantagem Cada dia é uma coisa diferente A ambiência A ambiência daquele lugar Lá É muito diferente No ano passado Me ajuda Rafa Primeiro que você trabalhou Foi retrasado ou passado? Três Então Há três anos atrás A gente chegou a ter Uma fala Do pessoal de lá Da casa Que vieram dizer E eles não tem Nenhum envolvimento Digamos Com religião E tal E eles disseram Olha a gente queria dizer Para vocês Que a gente faz aqui Evento o ano inteiro Mas quando vocês estão aqui Tem um negócio diferente Que dá tudo certo É um negócio estranho Porque assim A gente tem aquela coisa Da correria normal Quando vem vocês A gente no dia anterior Porque ano passado Teve show da Elba Ramalho Não foi? E eles Olha É um negócio diferente O povo fica Porque é uma ambiência diferente A gente teve uma vez Uma reunião Com A gente tem sempre Uma reunião geral Assim Antes para orientar Os trabalhadores De cada equipe E tal Fora as muitas reuniões De equipe Tem uma reunião geral E a gente teve Uma orientação Num ano desses É Joana de Angelis Chegou a dizer Que a quantidade De trabalhadores Espirituais Lá no dia Chega a ser Três a quatro vezes Maior Do que o número De encarnados Presentes Ora A gente tem Quase quatro mil Pessoas Né Trabalhando E assistindo No todo Quase quatro mil Então É muita gente Trabalhando Para isso E Doutor Bezerra Monta Tendas de socorro De auxílio espiritual Verdadeiro Hospital Um hospital De campanha Era a expressão Que eu estava buscando Obrigado É um verdadeiro Hospital de campanha Naquela região Ali no entorno Da casa E que faz Socorros 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 Sabe Deus Está ruim É que eu dormi Tão tarde Que eu estou com sono Gente Eu sou da noite Eu não sou da manhã Mas vai ter socorro A ideia na essência É essa Eles fazem socorro Em toda a região Barra da Tijuca Jacarepaguá Então monta-se Uma estrutura Muito grande Para auxílio Daqueles Que estão Em necessidade Ano passado Em especial Que teve O André Trigueiro Tratando do tema Do suicídio A gente teve Relatos Posteriores De socorro A pessoas Prestes A se Se suicidar Suicídios Que foram evitados Em grande Quantidade E Outros Que efetivamente Sofreram O suicídio Praticaram O suicídio Foram socorridos E levados Para lá Em auxílio Especialismo Especialismo Em condições Não ordinárias Então é um trabalho Do ponto de vista Espiritual É Raramente Visto Não é o único Porque existem outros A gente está tendo agora O Medinesp Que tem estrutura Semelhante Mas é um evento Espiritual Pouco visto Com essa estrutura No Brasil E a gente tem a oportunidade De participar desse evento Porque é da nossa casa Eu particularmente Tenho uma mãe Que precisa ser localizada Não é isso? Quando eu tenho Já achou já? Ah, já achou ali Tá Quando eu particularmente Digo Porque vivi Essas experiências Bastante perto A minha irmã Desencarnou Uma semana Depois de um Desses congressos Ela Uma semana mesmo O congresso foi domingo E ela desencarnou No domingo seguinte E ela esteve Nesse congresso A minha irmã Nunca tinha ido Aos nossos congressos Que ela é de outra Casa Espírita Mais longe E a minha mãe E a minha mãe Também nunca tinha ido A esse congresso Ao nosso congresso Até aquela data E naquele ano Deu um troço na família Que todo mundo quis ir E foi todo mundo Estávamos todos lá E foi muito importante Isso Para o auxílio Da minha irmã Depois a gente Acaba sabendo Que ela teve A assistência Necessária Para que tivesse Um desencarno Mais Mais Suave Pode ser Porque Era necessário Que acontecesse Mas ela Também fez juiz A esse auxílio Que se recebeu E foram momentos difíceis Não podia ser diferente Para minha mãe especial É até hoje Mas ela Ela sobreviveu Sobreviveu A toda experiência Traumática e tal E é isso que vale Eu digo sempre Que a doutrina espírita Não nos poupa Das dificuldades Ela nos sustenta É isso A gente busca sustento E é um evento lindo Esse ano a gente vai ter Um monte de gente Ainda nem decorei O nome de todo mundo Mas vai ter o Divaldo Vai ter o Roçando Quem não assistiu ao Roçando Tem que assistir ao Roçando Que é um negócio É um negócio Mas ele está falando agora Aí eu olhei e falei Eu quero assistir Mas não posso A gente tem que estar aqui Trabalhando Tudo bem Mas Ele está lá falando hoje Também no Medinesp Agora de manhã Roçando vale a pena Ser assistido Lá tem umas coisas Na internet Que pode procurar lá Que você vai gostar muito Muito, muito Tenho certeza Vai rir muito Que o bichinho O Daná Aquele Pernambucano Pernambucano ou paraibano? Paraibano Aquele paraibano É engraçado Ele é engraçado Ele não é engraçado com força Não Ele é engraçado Sem fazer força Né? Que você conversando Com esse ser rico É um negócio E Divaldo Roçandro A Cris Daqui da casa Né? A Cristiane Vai estar O Luiz Mário Também Vai estar Mais dois É Esqueci o nome Do outro amigo Que é psiquiatra Também Alguém me ajuda? Sérgio Lopes Leila Pinheiro Vai estar cantando É Ah, vai ter muita coisa Não deixem de ir Tá bom? Credenciais Na secretaria Sejam bem-vindos Vamos trabalhar? Qual é o tema de hoje? Coisa leve Sofrimento Eles estão dando uns temas Pra gente ultimamente Né? Que o negócio tá Tá que tá Sofrimento Bom É Vamos começar Vamos começar Fazendo referência A vida da nossa mentora Joana de Ângeles Vocês conhecem a história De Joana de Ângeles? Conhecem? Quem não conhece? Faz cara estranho assim Não conhece? É Ela ali, ó Uma coisa boa De postar coisa De Joana de Ângeles No Facebook É que o povo católico Acha que a gente Também é católico Né? Assim Não cria Não cria embaraço Que eles veem a freira Né? A imagem da freira E E cria uma Uma vez uma vez Vem me perguntar Ah, não sabia que você é católico Qual é a sua igreja Não sei o que e tal Digo, não, mas eu não sou católico Eu sou espírita É, mas eu vi lá você postando Eu gosto de uma freira Eu digo, é verdade É verdade É que é tudo junto E misturado mesmo É Joana de Ângeles Na verdade É um pseudônimo Ela nunca teve Este nome Na sua encarnação Né? Como uma encarnação Como um nome civil Digamos Não teve isso Joana de Ângeles É o pseudônimo Que ela deu Para o Divaldo Que é hoje Eu diria O médium Em atividade De maior De maior Atuação no movimento espírita Porque ele Conseguiu Nesses 90 anos de vida Passar por tudo quanto é cantinho Abrir casa espírita Em tudo quanto é lugar Já falou em tudo quanto é continente Para tudo quanto é língua Ele é efetivamente O grande desbravador Da doutrina Nesse século Em que pese Chico Ter tido também A importância Que a gente conhece Mas eu costumo dizer Que o Chico Tinha aquele ânima Muito aflorado Aquele arquétipo feminino Chico era caseiro Não gostava de falar Em público Era uma E o Divaldo já não É todo ânimos Né? Ele é quem Desbrava Por aí Os lugares Ainda não conhecidos Para levar a doutrina E aí quando o Divaldo Bem jovenzinho Recebe A visita desse espírito amigo Dizendo que vai trabalhar com ele E tal, tal, tal Ele diz Ah, mas quem é meu mentor? Porque ele não tinha entendido Que era ela, né? Ele queria um mentor homem Porque o seu olhar Assim preconceituoso Né? De macho alfa Baiano Aquela coisa toda Uma mentora mulher Que coisa desprestigiosa, né? Queria um mentor homem Há pouco tempo agora Já na maturidade Ele dizia assim Eu não quero mais Mentora mulher, não Né? Mentora mulher muito Ainda mais mentora monja Hiperdisciplinada De jeito nenhum Ele conta certa vez Que estava Acho que em Zurique E aí Havia Uma conferência importante Para ele fazer Ele tinha voltado da ONU Ou ia para a ONU depois Para fazer uma outra conferência E aí Ele dizia assim Mas Ele se dizia sempre Com muita reverência, né? E aí Ele disse assim Mas veneranda Eu Eu estou morrendo Eu não estou Eu estava com umas três coisas Mas diagnosticada mesmo Sabe? Foi ao médico e tal Tinha assim Uns três diagnósticos juntos Sabe quando você pega Zika Dengue O pulo assim, né? Eu estou morrendo Ela disse Mas eu já estou morto E estou trabalhando Tu está morrendo Pode trabalhar mais do que eu, né? Então Assim Trabalha Trabalha Aí isso é coisa de mentor, né? E Emmanuel com Chico Lembra de Emmanuel com Chico? Disciplina 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 Faz Faz Então ele disse Não quero mais mentor A mulher Pelo amor de Deus Que Deus me conceda Um mentor homem Na próxima encarnação Para pagar a língua Lá atrás De falar De que Ah, mas mulher A mulher é a mentora fraca Aquela coisa Pagou pela língua Bom E aí ele quer saber O nome do mentor E Joana Não diz Quem ela é Porque Imagina Um jovenzinho Começando um trabalho Da envergadura Que a gente hoje conhece Ela ficava Ficou naquele momento Com receio De aquele grupo Não só de vado Mas aquele grupo espírita Se perder pela vaidade Então ela não se apresenta Com a sua identidade Ela Se apresenta Como um espírito amigo Que foi a mesma maneira Como ela assinou As mensagens Que ela tem Na codificação É assim que ela assina Na codificação Então você vir lá Um espírito amigo Joana de Ângeles E Quando Joana Faz isso Se apresenta Como Joana de Ângeles Ela Não fala do seu passado E tal E aos poucos Ela vai revelando Para ele quem é Isso tem uma importância Na fala de hoje Joana só disse Para Divaldo Que ela Que ela foi Joana de Cusa Que ela foi Clara de Assis Que ela foi Ajuda aí Joana Angélica Foi a última É A do México Esqueci Joana Inês De La Cruz Ela só disse Para ele Que ela foi Essas quatro personagens Aos poucos A última revelação Que foi Salvo engano Clara de Assis Ela só contou Para ele Que foi Clara de Assis Foi a última Dessas quatro Reveladas Porque Ela teve o cuidado De respeitar Que em que pese Ser o Divaldo O Divaldo Que tem esse trabalho Que a gente conhece Essa dedicação Que a gente conhece Isso Que a gente conhece Do Divaldo Ela veio reconhecendo Que tudo tem A sua hora Que cada informação Depende Da capacidade Que nós temos De suportar O que essas informações Representam Sob pena De se perder Jesus disse Conhecerais a verdade E ela te Libertará Porém O conhecimento Da verdade Não é alguma coisa Que possa ser Feito de maneira Indiscriminada Entende isso? Conhecerais a verdade E ela te libertará Se você estiver Pronto Para receber Essa informação E Isso passou por mim Não passou? Porque eu senti Que ele tocou Mas como as vezes Tocam Eu falei É alguma coisa Deixa quieto Mas aí eu vi O inseto Eu falei Não Eu achando Que é Espírito bom Me tocando E tal Não Era uma mosca Varejeira Essa gente A lei de afinidade É algo que a gente Não consegue burlar Olha ela Não é mosca Não É Mas é uma coisa Estranha Também não é Mosca da dengue Desse tamanho Jumbo Assim não faz Então meninos É isso Eu dizia Conhecerai as verdades Ela te libertará Mas a verdade Não é assim Para ser jogada Eu me lembro Que na imaturidade Eu as vezes Dizia Não Porque eu tenho que dizer Porque a verdade Eu estava mais preocupado Com ser verdade Ou não ser verdade E com o tempo A gente vai aprendendo Que a questão Não é se é a verdade Ou se é o justo Se é o correto Eu agora me pergunto Mais se é a hora Entende? Entende? Eu me pergunto Muito mais se é a hora Porque a coisa certa Dita na hora errada Isso não traz libertação Traz a possibilidade De a pessoa sucumbir Com algo Com que ela não consegue lidar Muitas vezes Eu diria Na maioria das vezes Quem vem A doutrina espírita Não vem De boa vontade Sim Ah eu vou lá Porque Aquela coisa do Não A gente chega A maioria Mas tem exceção Para tudo É claro A maioria chega Porque sofre A maioria chega Porque sofre Falando de mim Especificamente Eu vim Porque não aguentava Mais Sabe aquela coisa assim Do jogo a toalha Bati na lona E agora? Bom agora tem negócio ali Tá vendo aquela casa espírita? Tenta ali Já que não deu mais nada Tenta ali E eu me lembro Que Assim A coisa vinha difícil E eu Vamos lá Vamos batalhar Correndo atrás E tal Chegou o momento Que o assédio espiritual Começou a ficar um pouco Mais intenso Assim né E aí Deus permite Que a gente comece A fazer umas coisas Assim diferentes Né Para que a gente Possa acordar né Possa levar aquele choque De realidade E também isso Não adiantou Mas aí a coisa Veio se abrindo né Veio se abrindo Veio E até que chegou um ponto Que eu digo assim Não dá mais De eu olhar E não conseguir saber Se aquilo ali era de verdade Eu não era de verdade Se é encarnado Se é desencarnado E não consegui dormir Eu me lembro Que eu passei Particularmente Um período Olha como é que Deus é generoso Nas férias Eu entrei de férias Porque se faz isso no trabalho Eu perco o trabalho Né Eu entrei de férias E aí Eu não conseguia dormir Era eu dormir Que me acordavam Uma coisa impressionante Mas me acordavam Mesmo Tipo Difícil Assim sabe Vamos deixar quieto Foi bem difícil Bem difícil E aí eu dizia Mas meu Deus O que é isso O que é isso Aí uma cunhada minha Dizia assim Olha Você podia ir a uma casa espírita E tal Mas Deus me livre Eu casa espírita Que eu imaginava Casa espírita Assim Um lugar com sacrifício humano Sabe Com animais E blá 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 Com muita vela Com Sabe Imaginava o centro espírita Com Né Aquela coisa Não sei se vocês conhecem Gente que pensa assim Mas eu já pensei E aí Eu fui um dia Mas como é que eu fui Eu estava voltando De algum lugar Que eu não me lembro bem Onde era E aí Eu passei Da estação do metrô Passei E aí Umas estações pra frente Eu digo Ih passou e tal Será quando você passa Da estação do metrô O que você faz Você vai pro outro lado E volta Eu desci Desci Saí andando Você fica assim Não consegue explicar Por que né Aí Eu paro na frente De uma casa espírita De Francisco de Assis Não me pergunta Quem me levou até ali Mas eu cheguei Né E aí Pela primeira vez Eu disse assim É Já um monte de gente Me falou pra eu entrar E tal Tá muito difícil Eu vou entrar nesse negócio Porque mesmo que seja Pra sacrificar alguém Eu vou Porque Eu é que não estou podendo Mas não estou dando conta Aí eu entrei Sentei Num auditório comum Assim Né Nada demais Sentei Assistiu a uma palestra Ele falava de Jesus Olha que coisa Estranha Uma casa espírita Falar de Jesus Né Ele falava de Jesus Falava de caridade Falava de auxílio ao próximo Falava de autoconhecimento Fiquei muito espantado Aí chega uma senhorinha Bem senhorinha Tipo médium E me diz assim Oi meu filho Tudo bem? Vem cá comigo Aí Ela me põe sentado Num banquinho Uma casa bem simplesinha Humilde Sabe? Aí ela me põe sentado Assim Com quatro Três pessoas na minha frente Era o quarto né Aí eu disse assim O que que a senhora vai fazer? Aí ela me disse assim Não Você vai passar Numa entrevista aqui Com um médium Que vai te explicar Umas coisas Aí eu falei assim Mas eu tenho pouco tempo Tá? Que eu tenho que trabalhar Mentira Eu tenho que trabalhar Ela disse Não é rápido Tá bom Eu esperei uns 20 minutos Nada aconteceu Aí eu levantei Levantei E eu digo Vou-me embora Levantei Ela Onde é que você vai? Eu digo Não é que tá na hora do trabalho Ela não tem problema Então me passou na frente Olha só que ridículo Porque eu tava indo embora Fugindo Ela me passou na frente Aí lá dentro tinha Um trabalho É que A gente não tem assim Desse jeito aqui A gente tem mesa mediúnica Mas não tem como eles fazem ali É um pronto socorro espiritual Ele bota a pessoa ali Pra dar ruim Sabe? Aí tem aqui O orientador dos trabalhos Sentado aqui E tem É umas mesas assim Mesa mesma Assim sentadinhas Uns 7, 8 médios Mais ou menos Sentadinhos assim E você fica ali No meio daquele negócio Aí eu sento Naquela cadeira Deixa eu te contar Quando eu sentei Naquela cadeira Era tanta bagunça Era tanta bagunça Que você não tem ideia Era muita bagunça E todos eles ali e tal E eu não entendi Eu falei Pronto, eu sabia que isso ia acontecer Sabe aquela coisa Do momento Que o negócio ia ficar Sabia E aí realmente Aí o orientador do trabalho Deu aquela pacificada Sentido Vocês estão assustando ele E aí disse assim Olha Fica tranquilo Porque nenhum deles Estão aqui Por conta de uma necessidade Vou explicar melhor Ele quis dizer assim Eles não estão aqui Contra você Eles estão aqui Por você Os amigos espirituais Permitiram Que esses amigos Que esses espíritos Se cercassem de você Pra trazer dificuldades Pra que você pudesse vir Porque você precisa Trabalhar na doutrina espírita Aí eu disse assim Sabia que essa gente Queria que eu ficasse aqui Né? Porque a primeira coisa é Eles só fazem isso Pra dizer que a gente Precisa ficar Saí dali E não fui mais A casa espírita Não fui Voltei pra minha igreja Que eu era coordenador De grupo jovem Sabe? Essas coisas assim E tô ali Fiel ao meu trabalho Daí por diante Começou a dar problema De novo Assim uns Cinco dias depois Mas aí Foi um negócio assim Já que Já tava diferente Sabe? Difícil explicar Algumas coisas Aí quando eu cheguei A uma outra casa A casa do Dr. Bizeja de Menezes Que foi onde eu fiquei Aí não teve jeito Né? É... De novo me puseram Numa roda Menino tem negócio de roda Depois nunca mais vi Essas rodas se formarem Lá Juro? Mas a criatura Fez uma roda Foi pra um negócio Assim pra uma sala Ela disse Meu filho senta aqui Eu sentei de novo Né? Fez um diacho de uma roda Menino era tanta bagunça Tanta bagunça Tanta bagunça E aí eu disse assim É Eu acho que não dá mais Mas você sabe Quando você tenta levantar Juro que eu tentei levantar Mas eu não conseguia E eu caí Mas caí no chão mesmo Mas caí, caí Caí de cair Assim De me esborrachar E aí eu me lembro Do Mérion chegar perto Que aliás É um grande amigo meu hoje Me disse assim Olha só Você não vai ter como fugir Porque Ou você Trabalha na doutrina espírita Ou você não vai dar conta O sofrimento Que você vai passar É muito grande Você não tem como fugir Dessa responsabilidade Eu fico até suado Só de contar Olha só Só de lembrar o sul Meninos Eu quero contar Tudo isso pra vocês Pelo seguinte É Eu não vim trabalhar Na doutrina espírita Porque É Eu Generoso Que sou Vim praticar Caridade O bem Eu Não tive Outra oportunidade Não tive Sabe Naquele momento O sofrimento Foi Indispensável Para que eu conseguisse Enxergar a oportunidade De trabalho Hoje Ninguém me obriga a nada Graças a Deus Né Porque não precisa mais Mas enxergar Algumas coisas A gente Às vezes Precisa Passar pelo sofrimento É difícil Algumas pessoas Entenderem isso Razão porque Alguns opositores Do espiritismo Nos acusam De sermos É Pessoas que nos afinamos Com o sofrimento Né Pessoas nos acusam De sermos masoquistas Não é isso A doutrina espírita Não Propaga o sofrimento Como alguma coisa Que Que seja boa Não é isso Ela esclarece Que o sofrimento É uma estratégia Pedagógica Para que a gente Possa se disciplinar Crescer Aprender Progredir Porque se deixar A gente fazer Por vontade própria A gente Não faz Se deixar A gente Por desejo interior Buscar o que é bom A gente não faz Porque isso ainda Não constitui A nossa essência Estamos num mundo De provas E de expiações Agora Foi como eu disse antes Você quer entregar o miúdo Para a mamãe É isso Né Você é a mamãe Não Então Qual é o miúdo A Tati Tá lá em cima Tá bom Então Eu diria para vocês Que Às vezes A vida coloca Para a gente Uns sinais Muito claros Sabe de que a gente Precisa fazer E a gente Não faz Porque quando a vida Tá boa A gente frui A gente goza A vida Às vezes A dificuldade É aquilo que nos Coloca diante Do reconhecimento De que a gente Precisa fazer Alguma coisa Para mudar Hoje Eu tenho com clareza A importância Do que aquela fase Trouxe para mim As dificuldades Com a saúde As dificuldades Domésticas As dificuldades Com a família As dificuldades Com o trabalho As dificuldades Mediúnicas Foram gradativamente Sendo apresentadas Para mim Como uma oportunidade De chamado E eu só Assumi o chamado Quando não havia Mais recurso Entendeu? Eu assumo Que só vim A busca Da doutrina Quando eles usaram O último recurso Que foi o recurso Mediúnico Mediúnico Com o qual Eu não conseguia lidar Porque não há Quem lide Com a mediunidade Sem ajuda Sem auxílio Sem compreensão Do que aquilo Representa Se você não Entende a mediunidade Você sofre Muito Divaldo contou Quarta-feira agora Na abertura do Medinesp Ele contou Como é que se deu O início Da sua mediunidade E ele falou Do sofrimento dele Porque do que ele conhecia Só ele Via Gente desencarnada E ele apanhava Do pai Apanhava Da mãe Era Digamos Ameaçado Pelo padre Que aquilo Era coisa do demônio E todo mundo Eu tenho amigos Que Passaram por Internações De muitos anos Em um hospital Psiquiátrico E não tem Qualquer patologia Apenas São médiums Então A espiritualidade Traz as vezes Como último recurso A abertura De canais mediúnicos Para que você Possa Fazer Aquilo Com que você Se comprometeu A minha fala É menos Para falar de mim E mais para Dizer Para vocês Que A gente fala muito De bondade De caridade De auxílio De acerto De melhoria E muitas vezes A gente que senta Numa cadeira dessa Porque eu Sento também Muito para ouvir o povo A gente fica achando Que quem fala Faz aquelas coisas Todas Já tudo pronto Arrumado E a gente As vezes Se sente incapaz Se sente Apequenado Diante da circunstância De não conseguir fazer Aquilo que esse povo Vem aqui falar E hoje Eu pensei em Tiquim Dizer para vocês Que Não é assim Que funciona Se a gente Tivesse Pessoas Para dizer Apenas aquilo Que eles conseguem Fazer Certamente A gente não Teria trabalhadores Nem no movimento Espírita Nem na igreja Católica Nem na evangélica Porque nós ainda Estamos no mundo De provas e de expiações Somos espíritos Imperfeitos Mas a gente Precisa De trabalhadores Que conheçam A doutrina Que em estudando Saibam dizer Aquilo que Constitui meta Existencial Para cada um de nós E que Ao falar Tem a autoridade Moral de falar Não porque fazem Mas porque estão Em busca de alcançar As mesmas coisas Demorei para caramba Entender esse negócio Que quando me davam Lá um tema Ah vai fazer Tá fácil Qual é o tema? Paciência Mas meu Deus Como é que eu vou falar disso Se eu não tenho isso Aí vai falar aqui Mas meu Deus Se eu também não sei falar Porque assim Como é que eu vou falar disso Se eu não Demorei a entender Que a gente não precisa Ter essas coisas Já plenamente desenvolvidas A gente precisa Isso sim Estar absolutamente Disponível Para alcançar Essas coisas E conhecer Profundamente a doutrina Porque estudamos a doutrina E aí Isso me deu Uma certa leveza De dizer Sem culpa Entende? Mas ainda reconheço Porque sentado Nessa cadeira Durante muitos anos Ficava ouvindo Dizendo Mas meu Deus Eu nunca vou fazer Essas coisas Isso não é pra mim E aí Eu tava pensando A gente vem passando Momentos difíceis Não vimos? Hoje Momentos difíceis Bem difíceis De todos os tipos Porque Joana de Angeles Há uns dois anos atrás Deu uma psicofonia Que pra mim Foi singular Bem singular Ela sempre muito cautelosa Sempre muito carinhosa Mas também sempre muito Né? Como a gente falou Severa Não é a severidade Da Da tirania É a severidade Daquela que tem Autoridade moral De dizer Porque passou Né? Passou por essas dificuldades Joana disse Relembrando A sua vida De Joana de Cusa Que Ela passou por muitas dificuldades Muitas Marido de Joana de Angeles Naquela encarnação Joana de Cusa O intendente de Cusa Era um homem Emiscuido com a pior Política da época A política que levou A crucificação de Jesus Numa época em que a humanidade Tinha todas as mazelas Que a gente pode imaginar Né? Crucificavam-se pessoas Em praça pública E ela absolutamente Espiritualizada Voltada para o bem E tal Com aquele marido Que era aquele marido Né? Eu digo que É... Foi a última vez Que ela casou Né? Então assim Ela... Ela... Não, mas não é porque Ela... Ah, não quero mais É porque ela esgotou O que ela precisava resgatar Ela resgatou ali E se libertou Porque dali por diante A gente não casou mais, né? Gente, eu não estou fazendo Campanha contra casamento Eu vou esclarecer Senão o povo sai daqui Dizendo Que casamento É só para Para espiar E não sei o que, né? O que eu quero dizer assim O sofrimento Porque ela passou Naquele momento Foi tão grande Que ela alcançou Uma condição Que ela não precisa casar Porque agora A missão dela É com a humanidade Entende? O casamento é uma parceria Que se estabelece Para espíritos Que ainda precisam Desse auxílio Agora, outros Têm uma envergadura De condição pessoal Que eles não precisam Mais casar Porque O Divaldo, por exemplo O Divaldo tem Centenas de filhos Mesmo Registrados No nome dele Né? São filhos dele Não são biológicos Aí é que tá São filhos Assumidos Pelo dever De auxílio A humanidade Ele os adotou Né? Ele os adotou Então São centenas De filhos adotados Cuidados Pela grande Estrutura Mansão Do caminho E por que Que ele precisaria Casar Pra Não precisa Né? Não precisa E é disso que a gente Tá falando Então Joana Alcançou essa condição Naquela encarnação Joana de Cusa Tá? Quando contemporânea Do Cristo E aí meus amigos Joana Há umas Uns dois anos Atrás Com essa autoridade Traz uma psicofonia Que falava De tempos Difíceis Que estariam chegando Naquele momento Joana Orientou A Iracy A aumentar A casa Foi aí que Iracy começou As obras E a gente Aumentava Aumentava E eu me lembro De Iracy Receber crítica De alguns trabalhadores Dizendo Ah, mas tá gastando Dinheiro Com obra Com não sei o que Porque tanta gente Precisando E tá Mas Iracy É Ela é Disciplinada Se Joana Orienta Pra fazer Ela faz Ela pega E bota Pra acontecer E ela Disciplinada Porque visualizava Um contexto Adiante Que nós Não enxergávamos Que é o contexto Que a gente vive Hoje Joana Joana disse Nós precisamos Nós precisamos ter Estrutura Física E estrutura De pessoal Para receber Uma grande Massa De amigos Afins Que chegarão Aqui em sofrimento Porque dias difíceis Virão Dias difíceis Estão por vir A gente tem vivido Esses dias difíceis Não tem? A gente Tá Desempregado Muitos Estamos Desempregados A gente Tem muitos Companheiros Desempregados A gente Se não Tá Desempregado Tá Tá na escassez Tá na escassez Só pra falar Do material Né A gente Tá Vivendo momentos De incerteza Política A gente Vem Vivendo momentos De um Desequilíbrio Geral As pessoas Muito difíceis Os relacionamentos Muito difíceis Quer dizer A gente Não tem tido Refresco Praticamente Em seara Alguma Não é? Inclusive Do ponto de vista Espiritual Muitos De nós Vimos Também Recebendo Assédio Espiritual Porque Aqueles Que estão Lutando Contra A Consolidação Do projeto Do bem Não querem Que essas Coisas Aconteçam Então Todos Aqueles Que militam No bem De uma Forma De outra Podem Ser De uma Maneira Ou de outra Num grau Ou no outro Assediados Pra não Alcançarem Aquilo que Precisam Então A gente Tá Eu diria Em todos Os campos De atuação Precisando De ajuda De auxílio De socorro Já que a gente Tá falando Hoje de sofrimento Tema sofrimento Não é alguma coisa Teórica Na nossa vida Todo mundo Vem passando Por dificuldade Mas Quando Dois Anos Atrás Joano Estabelece Um plano De ação Para que A gente Seja socorrido Isso Nos dá Aos trabalhadores Que vivenciamos Toda essa trajetória A convicção Que Se a gente Sofre Alguma coisa A gente tem Pra aprender Com isso Mas a gente Não está Aqui Largado Isso Pra mim Particularmente É muito importante Porque me lembrando Das dificuldades Que vivi Eu me lembro Que a certeza De que existe Alguém Te auxiliando Te amparando Te ajudando Te orientando É de um alento Indizível Eu gosto Muitíssimo De uma Mensagem Chamada Pegadas na areia Que não é uma Mensagem espírita É uma Mensagem Universal Vocês conhecem O Pegadas na areia? É O indivíduo Caminha na praia Ao lado de Jesus Que sente a sua presença E olhando pra trás Percebe o rastro Das suas pegadas Daí o nome E das pegadas Do amigo Jesus E num determinado Momento da sua vida A vida fica difícil E quando ele olha Pra trás Ele só vê Um par de pegadas E ele Impresse Porque quando a gente Sofre A gente pede Mesmo A gente pede Com fervor Naqueles momentos Agudos Na necessidade E aí Ele Em prece Se dirige A Jesus E diz Por que tu me Abandonaste No momento Em que eu mais Precisava? E aí Jesus Esclarece De que na verdade Porque ele precisava Muito Naqueles momentos Ele só Viu Um par De pegadas Na areia Porque eram As pegadas Do próprio Cristo Que o carregava No colo Então a ideia Do amparo No momento Em que a gente Precisa No momento Da dor No momento Do sofrimento É de Um alento Que a gente Não consegue Explicar Quando a gente Tem o desencarne De uma pessoa Muito querida Quando a gente Passa por uma Tragédia Qualquer que seja A gente Precisa Ter a certeza De que a gente Está olhando Para os lados E tem alguém Do nosso lado Ainda que seja Alguém Cujo corpo A gente não consegue Perceber Alguém invisível Aos nossos olhos Mas cuja presença A gente sente De alguma maneira E olha Essa jornada É uma jornada Que a gente faz Sem se arrepender Eu costumo dizer Que qualquer que seja O credo Que você professe Mas tenha Uma religião Tenha Um núcleo De amparo Esteja vinculado A uma casa espírita A uma igreja católica A uma igreja protestante Que for Mas esteja vinculado A algum lugar Porque quando a gente Sofre Quando a gente está Passando por dor A gente precisa Olhar para algum lugar E entregar As nossas mazelas Na mão de alguém Porque se a gente Não tiver Quem nos receba A gente sucumbe É por isso Tão bem Que o povo Se suicida Que o povo Entra em depressão Profunda A gente tem Pessoas Que a gente recebe Nessa casa Que ficam Anos Num isolamento Social Num processo De autodestruição De destruição Das suas famílias Porque elas Não sabem Lidar Com a dor Que lhes visita Isso é gravíssimo Isso é gravíssimo É gravíssimo A ponto de Hoje A gente ter reconhecido Pela área médica Inclusive A gente tem ouvido Lá no Medinesp Isso A depressão A depressão É hoje Um mal Que precisa Ser combatido Com muito vigor A destruição Das famílias Se dá Não raro Como estratégia espiritual Por meio Da depressão A pessoa Deprimida Esgota As energias De todos Aqueles Que estão A sua volta A depressão É Capaz De canalizar Toda energia Positiva Que a gente tem Para o ralo Ela funciona Como verdadeiro Dreno Das oportunidades De crescimento Daquela família E A depressão Leva ao suicídio A depressão Leva ao desemprego A depressão Leva a baixa autoestima Ela é um mal Que precisa ser combatido Porque hoje Praticamente Metade Das pessoas Sofre Algum Tipo Algum Grau Depressivo Da melancolia Depressão aguda Síndrome do pânico Metade Das pessoas Hoje Relatam Algum tipo De processo Psicológico Depressivo Então Francisco de Assis Previu Para Esta casa Não é só Esta casa Há outras Que fazem Trabalhos lindos Mas eu estou falando Que nos compete Porque a gente está aqui Francisco de Assis Previu Esta casa Neste lugar Aqui Neste lugar Estratégicamente Planejado Para dar assistência A uma grande região Da Barra da Tijuca Porque se vocês observarem A gente não tem Daqui até muito Lá pra frente Outra casa espírita Porque o planejamento Foi para que esta casa Fizesse assistência De toda essa massa De pessoas A verticalização Da Barra Faz com que a gente Tenha uma concentração Muito grande De pessoas E poucos núcleos De assistência Não é verdade isso? É ou não é verdade? E quando Francisco de Assis Previu Essa Essa construção Fazendo uma analogia Com a mansão Do caminho Para quem não conhece A grande obra social Do Divaldo Lá na Bahia Para você ter uma ideia Na espiritualidade Francisco de Assis Começou a trabalhar A atmosfera Daquela região Trabalhando Das camadas Mais exteriores Da terra Para dentro A ambiência Para que aquela terra Para que aqueles Muitos hectares Porque para quem não conhece É uma grande cidade É uma obra social Das maiores Certamente a maior Do Brasil E uma das maiores Do mundo É um lugar Que foi trabalhado Desde a atmosfera Para que a ambiência No local Favorecesse Um canal direto Com as energias Superiores Do astral Superior Então Olha o que é O planejamento Espiritual Para dar socorro A quem precisa Aqui também Dada a proporção A gente aqui É um imóvel Lá é uma cidade Teve também De Joana de Ângeles Um planejamento Foi assim aliás Que Joana chegou Para falar com a Herací Que Ela precisaria Abrir uma casa espírita Na região da Barra da Tijuca Mas como Você vai Vai chegar Você vai entender Como é que é E a coisa Veio acontecendo Muito aos poucos O planejamento De estarmos aqui É indispensável Para que o trabalho Seja realizado Como está previsto Porque está previsto O trabalho De socorro De auxílio Não só daqueles Que aqui estão Mas de muitos Que não estão aqui E também são socorridos Agora para isso Meu povo A gente precisa De braço forte Braço de trabalho Por exemplo Eu sei que agora A gente está precisando De voluntário Para a cantina A gente está precisando De voluntário Para a governança E a gente está precisando De voluntário Para Para um outro lugar Que eu estou esquecendo Livraria Obrigado Foi livraria Né Então É um chamado de trabalho E eu Quando ela falou isso Na quinta-feira Foi quinta né Eu fiquei bem pensando Juro que eu me lembrei Gente Se eu tivesse sentado Uma cadeira dessa Naquela época E me dissesse Ah que eu estou precisando De trabalhador Isso nem ia ser registrado Pela minha mente Mas nem ia ser Porque eu não estava nem aí Juro Eu não estava nem aí Hoje porém Quando a gente se envolve Em qualquer trabalho Porque aqui para mim É uma frente de trabalho A Rádio Rio de Janeiro Hoje para mim É uma frente de trabalho E qualquer outra casa Que me chama Para atuar Para fazer É para mim Uma frente de trabalho Quando eu vou ao local E eu olho Eu digo Gente Como esse povo se organiza É tudo assim Tudo arrumadinho Para você ter uma ideia A gente tem hoje Lá na rádio Vários programas novos Né Que estão agora Na reformatação E tal E aí Eu conversando com um amigo Olha a coincidência Ah que eu não te conheço Não sei o que e tal A gente meio que falando Das nossas experiências No movimento espírita E tal Vim descobrir que Todos Todos Sem exceção Todos Todos Os trabalhadores Que estão envolvidos Neste trabalho Dos novos programas Da rádio Adivinha São trabalhadores Que em algum momento Da sua trajetória espírita Passaram por uma pequena casa De Francisco de Assis No bairro de Irajá Aquela por onde eu passei Um dia Em trabalho de assistência E de socorro Você está entendendo O que eu estou falando? Quando a gente percebe Que todos aqueles Onze trabalhadores Chamados por uma nova atividade Estão unidos Por um laço comum Que é Ter passado Por uma mesma casa Naquele momento Eles estão Por um planejamento De ó Tudo arrumadinho Dizendo assim A vida é difícil A dor vai te visitar Mas vocês Não estarão Sozinhos Mas Nelson Eu não vejo Espírito Eu não isso Eu não aquilo Como é que eu sinto Essa presença? Eu estou contando Isso agora Para vocês Por exemplo Para dizer Que coincidência é essa Que junta Onze pessoas Que nunca se viram E que até Participaram De uma mesma casa Porém Não se encontraram Porque uma era da quarta A outra era do sábado E não se viam E de repente Em algum momento No momento difícil Elas dizem assim Nossa Nós fomos unidos Por um trabalho Há muito tempo E cada um Seguiu por um caminho Para, sei lá Para aprender alguma coisa Para se qualificar Em alguma coisa Para que no momento Em que vocês se unissem Vocês realizassem Um trabalho conjunto Cada um Com a sua contribuição Unindo forças Para dizer Vocês juntos Realizam esse trabalho Sozinhos Não realizam Esse trabalho Quando isso acontece Eu não preciso ver espírito Eu não preciso Mas a coincidência Que se revela Sem ser coincidência É uma evidência De que nós Não estamos Sozinhos E isso faz o que Diante do sofrimento Traz paz Compreensão Sofrer é sempre difícil Mas sofrer Sem entender Por que eu estou passando Por aquilo É muito pior Sofrer e entender Que tem uma razão De ser E alguma coisa melhor Vai se revelar Para a minha frente Isso traz Paz E é o que a gente Tem buscado Bastante paz Trabalho Existe aqui Quem quiser Está convidado Mas quem não puder Por qualquer circunstância Ou ainda não estiver pronto Para tanto Eu diria assim Onde você trabalha Lá Do trabalho secular Lá também existe Trabalho Também existe Atividade No campo Da caridade Um outro lugar Também pode ser Núcleo de atuação Que é a tua própria casa Lá Tem ali também Algum tipo de problema Provavelmente A gente não tem Muitos espíritos Em que os núcleos Familiais Não tem problema nenhum A gente não tem isso Outro dia estava Um amigo dizendo Ah que o fulano Não disse que não tem problema nenhum Eu disse Ah vem cá Alguma coisa Não Só assim De uma harmonia plena Eu digo assim Ou você está mentindo Ou ainda não apareceu Ou você tem que agradecer Todos os dias Porque Né Não é comum Assim Essa harmonia plena De nada Nada De conflito De dificuldade Difícil né Muito difícil Lá também tem trabalho Na tua casa Tá Agora Confie Na oportunidade De se superar E fazer mais do que aquilo Que você acha que pode Que a gente fica Num queão muito pequeno Achando que só dá conta Daquilo né Né E quando a gente Se dá conta A gente tem uma Uma capacidade De realização Maior do que aquilo A gente só ainda Não está enxergando A gente só ainda Não está enxergando Quando a gente Começa a se organizar As coisas vão As coisas vão Não Fique com o mínimo Busque tudo Que você puder Porque Os relatos que a gente tem De mesa mediúnica Com um indivíduo Que desencarnou E vem ali Se lamentar De que Ai que eu podia ter feito Ai que meu Deus E olha que eu prometi Eu já reconheci Que eu prometi tal coisa Eu não dei conta E o que que eu usei Como argumento Coisas tão bobas Eu me lembro De uma De uma senhorinha Que dizia Que não podia Não podia realizar Né Determinadas tarefas Porque o papel dela Era cuidar do marido Era auxiliar Aquele marido E ai Ela depois Veio descobrir Que na verdade Era isso mesmo Ela tinha que Um dos Um dos papéis dela Era auxiliar Ajudar Promover o progresso Daquele marido Só que a maneira Como ela deveria Promover o progresso Desse marido Era exatamente dizendo Para ele Que ele não Mandava nela Que ela tenha autonomia E que venha comigo Era ela quem tinha Que puxá-lo Entende? Alguma coisa do tipo Não vou fazer o que você quer não Eu vou sim E venha comigo Ela tinha que ser Esse pulso firme Que diz Vamos E não Ela nessa coisa Eu tenho que fazer Tenho que fazer Ele dizia Fica Não vai E ela Foi se subjugando E deixando Que ele determinasse O que ela tinha que fazer E não o contrário Não que alguém Tenha que dizer pro outro Mas as vezes A gente é essa coisa Que vai puxando a corda As vezes tem um Que puxa a corda E o outro vem atrás Porque Porque Aquela coisa Com vulgo Ele vai E ela Não deu conta disso E ela Olhava e dizia assim Chorava E dizia Eu perdi a minha encarnação Inteira Inteira Eu perdi a minha encarnação E vou ter que recomeçar Agora O planejamento Que teve Pra eu nascer Ele nascer A gente se consorciar Os filhos virem Irem por diante Ela olhar pra isso E ver que isso foi jogado Fora O sofrimento Que isso traz Pro espírito É muito grande Muito grande Então assim Aproveitar a encarnação É algo Urgente Urgente Sem medo Não é urgente Não Não é essa coisa do medo É um chamado Aquele chamado Vamos aproveitar Pra realizar Tudo que a gente puder Porque a gente Não é só matéria A gente está na matéria Mas a gente na essência É espírito E não tenha dúvida Os momentos melhores Virão Virão Fica calmo Mas aprende Com o que está Passando agora Sabe Tenha tranquilidade Porque os amigos Espirituais Nesta casa Ajudam Auxiliam Sem dúvida Eu não tenho mais dúvida Disso Eu já cansei de duvidar Já aprendi a lição Parei de questionar Eu as vezes Não entendo Mas graças a Deus Eu já estou na fase De parar de questionar Porque eu já sei Que tem razão de ser Tá bom? Queria dar esse recadinho De De alento Pra vocês Tá? Hoje é mais down Tá? Pra gente poder Entender Que Que a gente está aí Amparado E não deixem Por favor De procurar A sua credencial Para o congresso O congresso É um momento Especial Em que vocês Vão receber Pra caramba E vocês vão Ver O que Que esta casa É capaz De realizar Do ponto de vista Espiritual Aqueles que Já são Trabalhadores E se inscreveram Para participar Se este ano A gente O Metropolitano KM De vantagem Deixar Porque ano passado A gente não pode ter A nossa reunião De encerramento Quando a Iracy Descreve Os trabalhos O que aconteceu Ela Faz o outro lado A gente Tem a oportunidade De ver Que o trabalho Que se realiza Aqui É de enorme Envergadura Para toda A comunidade Do entorno Tá bom Vocês estão convidados Para participar Desse trabalho Aliás Deixa eu contar Uma fofoca Antes de terminar Eu estava apresentando Medinesp Na abertura A convite Do Seja Barra Então eu estou lá Na frente Ali no palco E estava cheio O auditório 5 O pavilhão 5 Estava cheio Até o final E tal E a Natasha Mequena Cantou Francisco de Assis A oração Da paz Senhor Fazem-me Um instrumento De vossa paz E todo mundo Naquela coisa De êxtase Da ambiência E tal E assim Naquela coisa Da paz Da introspecção E Iraci Aqui assim Rindo Meu Deus Mas Iraci Não está tocada Não é possível Está todo mundo Nesse climão Da paz Não sei o que Iraci rindo Aí eu olho Três cadeiras Para cá Adivaldo Rindo Pronto Já entendi Estão vendo Que o povo Não está vendo Estou para perguntar A ela O que estava De engraçado Ali Que ela rindo E Divaldo Rindo também Todo mundo Naquele climão De senhor Fazer um instrumento Da tua paz Ela rindo Aí eu falei Os danados Estão fazendo Alguma coisa Do outro lado De engraçado E é isso Eles estão Do nosso lado Para quem não sabe A gente tem A falange Franciscana E a falange De Meimei Atuando com Os nossos miúdos Muitos deles Já viveram Essa experiência Franciscana Muitos Já tiveram Encarnações Francisco Foi aqui Que eu mostrei No início do ano Foi Primeira desse ano Eu acho Um áudio Do Divaldo Dizendo Que nós Aqui Nesta comunidade Fomos reunidos A partir Muitos de nós De trabalho Com Francisco Logo depois dele Porque fomos Franciscanos Ou estivemos Envolvidos Com o movimento Franciscano Então os franciscanos Aqui são muito Atuantes Muito Então quando os miúdos Disserem que viu Alguém assim Estranho Com a cabeça Raspadinha Com aquele roupão Você que acredita Que ele viu Franciscano Porque viu mesmo Tá E o grupo jovem Quando fez uma apresentação Com os franciscanos Eles estiveram ali E tal Exatamente na música De Francisco de Assis Divaldo E Iracy Estavam nesse contato Com a falange franciscana Num momento de congraçamento Né Porque só Quem tem trabalho De orientação Como é o caso da Iracy Imagina Tem condições de imaginar O que é a barra Que ela deve segurar Para manter isso aqui de pé Né Eu fico imaginando Do ponto de vista espiritual Que é manter Esta casa de pé Então ali Ela certamente Estava num momento De 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 amparo Né De reconhecimento Do valor Que significa esse trabalho Amigos Quem quer fazer a prece O povo já fecha até o olho Para dizer que não quer Né Quem quer fazer a prece Quer não Morre de vergonha Mas a gente perde a vergonha Fazendo as coisas Não quer não Toma Foi falar que tem vergonha Foi Meu Deus do céu A última vez Foi na monografia E olha lá Senhor Jesus Quero agradecer Por mais esse encontro E que a gente consiga Colocar em prática Todo o ensinamento Que foi colocado aqui E que a gente já tenha Paz Tranquilidade Maturidade Para lidar com o sofrimento Para lidar com as dificuldades Os desafios Que são postos A todos os dias E que a gente consiga também Amparar Os nossos irmãos Que se em algum momento Precisarem de ajuda De aconselhamento Ou apenas escutar Que a gente tenha O nosso coração aberto E que a gente consiga Seguir o nosso caminho Com tranquilidade E com Com clareza Assim seja Bom sábado Meu povo E tá um sábado bonito De sol Tá lindo Tá lindo Viu? Que bom Tchau 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 Tchau